Estamos no segundo bloco com o Dr. Zucca, o nosso mastologista aqui de Três Lagoas e região, e falando de câncer de mama. Doutor, tem algum dia específico para a paciente fazer o autoexame? O ideal é que ela faça o autoexame depois do intervalo da menstruação, que é quando as mamas ficam mais densas e às vezes elas não conseguem sentir alguma alteração. Então o ideal é uma semana após o término da menstruação, ela faça o autoexame. Ela pode fazer mensal, a gente sempre orienta a fazer mensal durante o banho, que é mais fácil ela sentir alguma alteração. E nunca fazer no período perimenstrual ou durante a menstruação, porque é pior. Até os exames de mamografia e de ultrassom de mamas, às vezes elas ficam com dores durante o exame, nesse período. Então o que elas façam é no período após a menstruação. E esse autoexame é indicado a que idade, doutor? A partir de que idade? A partir dos 18 anos, o ideal é que a mulher já comece a fazer, e quando ela vá no ginecologista, que o ginecologista examine as mamas das pacientes, e se tiver alguma alteração, encaminhar para nós, mastologistas. E doutor, mesmo se não encontrar nada no autoexame, a mamografia está indicada em que data? Ou não é indicada a mamografia, doutor? O ideal é que se faça, a mamografia é o principal exame, né? Padrão ouro. Para prevenção, é o exame que vê as microcalcificações, que são as menores lesões da mama. Então as histórias que a mamografia faz mal e faz aparecer câncer de mamas, não são histórias verdadeiras, tá? Todos os estudos falaram que não aumenta o risco para câncer de mamas, e as mulheres acima de 40 anos devem fazer esse exame anualmente. Algumas mulheres que têm história familiar de primeiro grau, que seria mãe, irmã ou avó, mãe, irmã ou filha, elas devem fazer o exame antes, tá? E aí com o médico dela, eles vão... A história familiar, então, fala um pouquinho a favor da doença. Na verdade, a história familiar é o principal fator de risco, né? Se a paciente tem história familiar de primeiro grau, ela aumenta de 3 a 5 vezes a chance de ter câncer de mamas. Lembrar que o câncer de mama hereditário, geralmente 10% dos casos, né? Não é tão frequente, mas 10% dos casos aí de câncer de mama são hereditários. Essas mulheres, além da mamografia, elas podem fazer outros exames, né? De rastreamento, que seriam os testes de mutações genéticas, né? Do BRCA1 e BRCA2, que hoje em dia a gente usa bastante até para fazer uma prevenção mais precoce, para fazer uma prevenção mais de perto, fazer essa paciente mudar o estilo de vida, a qualidade de vida, para que ela diminua o risco para ter câncer de mama. Doutor, o tratamento, o tratamento precoce, o tratamento correto, esse tratamento pode levar à cura? Quando o tumor é inicial, mais de 90% dessas mulheres aí, elas conseguem ter cura. A gente nunca costuma falar em 100% na medicina, né, Rodrigo? Existem os casos raros de pacientes que têm tumores pequenos, que tratam no início e depois aparecem com metástases. Mas isso são casos raros, são esporádicos. A maioria das vezes, as pacientes com tumores iniciais conseguem a cura, sim, fazendo tratamento cirúrgico e depois, se necessário, a químia ou a radioterapia também. Esses são os tratamentos para o câncer de mama, que é quimioterapia, radioterapia e cirúrgico. E a hormonioterapia também é um tratamento complementar, que é um dos tratamentos que é precursores aí, precursores não, os mais novos aí, que a paciente pode usar por 10 anos e bloqueia os hormônios na mama da mulher e faz com que essa doença não volte, não tenha uma recorrência dessa doença para essa mulher. E as pacientes que têm alto risco também com a mutação dos genes, a gente também pode fazer esse bloqueio hormonal. Então, esses são os tratamentos, né? O leque é bem grande, né? Isso, os tipos de quimioterapia nunca é o mesmo. Depende muito da idade, de como que a paciente está, se ela tem condições de fazer quimioterapia. O tipo cirurgia também não é igual antigamente, que era a mutilação como mastectomia. A gente evoluiu um pouco nesse sentido. Isso é fantástico, porque a prevalência do câncer de mama é grande. O diagnóstico precoce, o Dr. Zucca está falando, é a chave dessa doença mesmo. Quanto mais precoce a gente descobrir. A prevenção, Dr., qual que é, o que eu posso fazer para me prevenir para não ter o câncer de mama? As pacientes acima de 40 anos, igual eu falei, os exames, né? Mas hoje em dia a gente acredita muito que a qualidade de vida das pacientes, a prática de atividade física, a melhora na alimentação, a diminuição das gorduras e das gorduras abdominais, principalmente das mulheres. Isso daí reduz muito o risco para câncer de mamas. Existem estudos recentes que falam que o risco para câncer de mama diminui até 30% se ela fizer atividade física diária. Pelo menos 30 minutos, 5 vezes por semana. E isso daí aumenta muito a chance dela não ter o câncer de mama. E as pacientes que têm alto risco, a gente sempre orienta a isso daí. Dr. Otávio Zucca, muito obrigado hoje por brilhantar nosso programa. E gostaria que o senhor deixasse uma dica para a população de Três Lagoas e região que está assistindo nós agora. Minha dica é que as mulheres façam os exames preventivos e quando tiver alguma alteração no exame de mama, que não fiquem com medo, que procurem o médico especialista para que a gente consiga tratar a doença no início e que a paciente tenha uma cura aí e um tratamento menos doloroso. Dr. Zucca, muito obrigado e até o próximo programa. Dr. Zucca, muito obrigado e até o próximo programa. Dr. Zucca, muito obrigado e até o próximo programa. Dr. Zucca, muito obrigado e até o próximo programa.